Meu nome é Alexandre Estouca, eu tenho 25 anos e eu sou atleta de triatlo, já fazem há seis anos. Então eu comecei na parte da natação, na parte da escola, na fase eu estava no ensino médio e eu tinha um problema respiratório, que era a asma, e por indicação médica eu comecei na natação. Então desde lá até hoje, eu nunca mais parei de treinar, o triatlo é composto por três modalidades, natação, bike e corrida. Então eu juntei as três modalidades, desde a parte da natação, do ciclismo, que eu sempre participei, e da parte da corrida também. O Ironman é reconhecido aí no nível mundial, e o que seria? É um triatlo, é um triatlo de longa distância. Então eu realizo 3,8 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. É uma maratona após pedalar. Então são os três esportes, um seguido do outro. O Ironman é o ápice de todo triatleta. Então toda pessoa que começa no triatlo, ela visa chegar no Ironman. A prova acontece agora em 26 de outubro, em que eu vou estar participando. E com isso estou me preparando, estou treinando muito, e é o meu sonho de estar realizando a prova lá. Dentro do Mundial do Ironman vai participar 2.500 atletas, e dentro desse número total de atletas, apenas 50 brasileiros são classificados, de todas as categorias. Então eu sou o único brasileiro da minha categoria 25, 29 anos, que eu vou estar entre os melhores do mundo da minha categoria. Então eu quero agradecer toda a minha família, principalmente, que sempre está comigo em todos os treinos, todas as provas. Meus amigos, meus amigos companheiros de treino e meus patrocinadores, em especial a Unimed Ponta Grossa, que faz parte desse sonho, desse processo até o dia da prova. Valeu e estou aqui em conta.